R.B. na voz, viu, gordo? Visão, visão Opa, não é senha, não é bagulho doido Não tem miséria, é gangue no topo Todo meu mano de cordão de ouro Olha a corrente pesando o pescoço Perda em quem serve, mano, tá no jogo Menor de raça, travado, trem louco Os que tá do lado vieram do poço Tamo preparado sempre um pelo motor Todo meu S.A. na bagulho doido Não tem miséria, é digno no topo Todo meu mano de cordão de ouro Olha a corrente pesando o pescoço Perda em quem serve, mano, tá no jogo Menor de raça, travado, trem louco Os que tá do lado vieram do poço Tamo preparado sempre um pelo motor É diferente, não coloca a gangue Aqui é a hiper na voz E nesse game tem que tá ciente Não é qualquer um que vai parar com nós Tem que fazer tirinha muito quente No pano, tragico, voz Fica no farol, carica, explode na Sei que tu quer dar pra nós Passo de nove maroto Olha meu mano, essa grana em bolo Trabalho certo, caminho, concordo Olha que não custa, né, desipolo Desenvolvido, desde virou meu sócio Fazendo grana, esse é meu foco Diamante da alma Não é por favor, mas tem pela vivência Me perder, não posso Opa, nasci na barco do doido Não tem miséria, quem tem no topo Todo meu mano de cordão de ouro Olha a corrente pesando o pescoço Merda em quem serve, mano, tá no jogo Menor de raça, travado, trem louco Os que tá do lado vieram pro poço Tamo preparado sempre um pelo motor Sempre todo sem mão Independente da situação Se tiver pra cima, fica fotão Deixar o domínio na pamanta Olha o peguezinho, eu não conheço o putão Criada cruzada na meta Só olhando de longe, esse vai ser o mal Mano, desce o whisky gelo no quarto Opa, nasci na barco doido Não tem miséria, gangue no topo Todo meu mano de cordão de ouro Olha a corrente pesando o pescoço Merda em quem serve, mano, tá no jogo Menor de raça, travado, trem louco Os que tá do lado vieram pro poço Tamo preparado sempre um pelo motor Os que tá do lado vieram pro poço Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti